A Catedral de Notre-Dame já tem uma data, 8 de dezembro, para terminar a sua reforma. Em abril de 2019, um incêndio consumiu a Catedral e destruiu seu telhado, derrubando a torre. Nosso correspondente em Lisboa, Francisco Sena Santos, fala da reabertura desse grande símbolo do catolicismo. Por agora, ainda impera o silêncio da Catedral. Mal se dá pelos sussurros de passos suaves, de quem ainda tem algum arranjo para cuidar. Mas a partir do próximo fim de semana, as pedras restauradas, as madeiras novas, os candelabros recuperados, os extraordinários vitrais, 2.600 metros quadrados, com umas 20 cores, Tudo vai vibrar com o som soberbo do grande órgão bicentenário, 8.000 tubos repartidos por 115 conjuntos, 5 teclados. É um dos órgãos mais celebrados pelo mundo. Resistiu quase intacto ao grande fogo. Está instalado à frente da Rosácea Maior, e uma catedral que é das mais visitadas e mais célebres por todo o mundo, a Notre-Dame de Paris reabre no próximo fim de semana. Foi escolhido o domingo 8 de dezembro, dia religioso da Imaculada Conceição, para a primeira missa, e abre após cinco anos e meio de aventura humana, a restaurar e reconstruir, tal como ela foi pensada no século XII, construída no tempo medieval e modernizada há 160 anos. A catedral que o fogo devorou, ao longo de umas nove horas, ao interdecer de 15 de abril de 2019. Restauro magnífico, requintado, acústica, no interior como no exterior, é uma das opções apuradas. Estamos num tempo em que ninguém precisa dos toques, dobras e repiques dos sinos para ser convocado para os serviços religiosos, ainda menos para saber as horas. Mas os carrilhões da Notre-Dame vão, a partir do próximo fim de semana, voltar a estremecer todos os quarteirões e bairros em volta da ilha de Paris, a antiga Lutécia. Vão ecoar o som grave por São Michel, São Germain, Ploudeon, Les Halles, são 19 sinos nas altas torres. O maior pesa 13.320 kg, tem 2,62 m de diâmetro. Estão todos esses sinos restaurados. Mais de 2.000 pessoas dedicaram 5 anos e meio de vida para esse milagre humano de fazer ressurgir a catedral que, em 2019, se temeu estar perdida pelo fogo. Em três partes das abóbadas, o teto passou a ser o céu. Mas os carpinteiros, os mestres na madeira, na pedra, no vidro, no metal, trabalharam com escultores, com pintores, com arquitetos, com cientistas tantos, com engenheiros, com geólogos, com arqueólogos, com historiadores de arte, com restauradores, com operários, com peritos, em inteligência artificial, gente na vanguarda da imagem digital. E assim, a Notre-Dame, joia do gótico francês, recupera, minuciosamente renovada, o esplendor antigo. Uma historiadora de arte, ao percorrer as 23 capelas em torno da grande nave da catedral, dedicadas a Pedro e a Paulo e aos feitos dos apóstolos, ela comenta, deslumbrada com a magia da cor nas paredes e no teto que reproduz o céu estrelado, tem um efeito que nos evoca a magnificência da Capela Cistina. Também recuperadas todas as tantas esculturas, que são estátuas no exterior e no interior da catedral, não faltam os desafios à imaginação, com o alquimista, o pelicano, tudo neste restauro procura retomar os métodos de construção de há oito séculos e as escolhas da catedral no tempo antes do fogo. Para que este fique na memória para sempre, numa mão do Cristo morto, que nos aparece ao colo da Virgem, a Pietá, que no altar morta e o olhar voltado para o céu, na mão de Cristo, nessa escultura, está uma ânfora que tem dentro cinzas do grande incêndio de 2019. Das cinzas da catedral, renasce-se a criação da arte humana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto